Fala aí cron de volta e nesse vídeo pessoal trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Survival pessoal, isso mesmo E como vocês podem perceber, tô começando o episódio de hoje um bocadinho diferente né Eu tô de cabeça pra baixo aqui pessoal, isso mesmo Mas enfim galera, antes desse episódio aqui começar, já aproveita e apoia esse vídeo né Clicando aqui embaixo no gostei, então dá aquela voadora no joinha aí Bora pro vídeo Bom pessoal, então vamos começar aqui mais um episódio de Minecraft E está de noite, ai meu Deus Galera, nesse episódio aqui eu quero ir lá naquela caverna né Aquela caverna que eu tinha prometido de ver há muito tempo atrás E acabou que eu nem vi galera, só não lembro onde que era aquilo É pra cá, e o problema pessoal que agora são exatamente 2h22 da manhã Isso mesmo cara, eu só gravo de madrugada nesse negócio aqui E essa caverna aqui, ela é meio que assombrada né pessoal Mano, isso não é legal, tá não, eu acho que não é pra cá velho, é lá pra cima se eu não me engano Que ficava aquela caverna, é onde tem um monte de gravéu Onde será que é aquilo velho, não é possível que eu perdi o lugar Tá ca... pera aí, meus carvalos estão aqui Caraca, morcego safado Tá bom, deixa eu ver se eu tenho tochas aqui Eu nunca tenho tochas né mano Simplesmente... ah, mas pelo menos eu posso Eu posso craftá-las aqui Vou craftar algumas tochas e eu vou ter que tacar alguma coisa fora Hum... eu vou jogar isso aqui fora Vou jogar essa argila aqui fora Pera aí, tocha, vem em mim Vem em mim, tocha Caraca galera, até de madrugada eu jogando Minecraft Pocket Edition aqui mano Explorando essa caverna aqui ainda Ai meu Deus do céu, pera aí Eita caraca Nossa, caiu tudo aqui mano Eita mano, tá maluco Caraca, começou a cair todos os blocos aqui Pera aí, aí, iluminei Nossa galera, olha o tamanho desse lugar aqui Credo velho Mano, muito grande Olha isso aqui Caraca Olha que madeira Achei madeira aqui pessoal Tá bom Antes de descer ali, deixa eu só ver O que tem, se tem... Opa, caraca, tem mais O problema é que caiu essas coisas aqui mano Isso aqui é muito chato Caiu tudo aqui no meio do caminho Pera aí, deixa eu colocar aqui Algumas pedras Tô vendo barulho de aranha velho Isso não é legal Aqui ó Caraca galera, achei Achei uma dungeon Mano do céu, achei uma dungeon pessoal Achei uma dungeon de aranhas aqui Pera aí Quebra aqui Aranha, você já vai morrer Nossa Mano, a minha sorte é que caíram Ai caraca, pera aí Deixa eu matar essas aranhas aqui A minha sorte galera É que caiu Esses gravel aqui Senão mano, já era Essas aranhas iam escapar tudo Iam me matar Pera aí Aranha Como é que eu vou matar vocês cara Como é que eu vou matar vocês em segurança Sem eu querer... Nossa Tem muita aranha nascendo aqui pessoal Muita mesmo velho O bom é que eu posso fazer uma farm de XP Uma fazenda de XP Ai caraca E posso ficar matando essas aranhas safadas aqui Infinitamente né velho Eu só preciso colocar ali galera Uma tocha Será que vai lá a tocha? Pera aí Aranha Ai caraca Coloquei a tocha no lugar errado Eu não quero vocês Eu quero... Pera aí galera Vamos lá Vamos lá que a gente consegue velho Vamos lá que a gente consegue Eita caraca Levei dano aqui Pera aí ó Quebra aqui Beleza Sai não Não dá pra não Ai caraca Não passa não Não vai passar não safado Não posso chegar muito perto galera Só chegar muito... Aí iluminei Iluminei Consegui iluminar Será que ela vai continuar spawnando velho? Agora eu não sei galera Agora é o momento de tensão aqui Porque eu tenho que matar Todas essas aranhas safadas aqui E ao mesmo tempo Não posso quebrar o spawn Porque eu quero fazer uma fazenda de XP Então eu preciso aproveitar ele né Eu só preciso... Aí iluminei ali Coloca embaixo Beleza Coloca do lado Boa Agora aqui do outro lado Aqui do outro lado Pera aí Pera aí Pera aí Eu acho que eu consegui controlar a situação pessoal Vamos ver aqui Eu coloco ali Itchacavral Tá Tem mais uma aranha aqui assim Vamos com calma Vamos com calma aqui velho Ai meu Deus Calma 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 Vem devagar Vem devagar Sai Boa Ih caraca Mano A aranha tá possuída Tá maluca velho Para de ficar possuída a aranha safada Beleza pessoal Consegui matar todas as aranhas aqui Consegui controlar essa dungeon aqui Caraca Nunca imaginei que eu consegui controlar uma dungeon Agora é a hora galera Será que vão ter itens bons ou ruins aqui Dentro desse baú Escreve aqui nos comentários O que você acha Que eu vou encontrar Dentro desse baú Beleza Então Já escreveu Pausa o vídeo Escreve aí É 1, 2, 3 Itchacavral Uou Galera Achei uma armadura Para o meu cavalo Boa velho Tá Eu vou tirar esses itens inúteis Que tem aqui No inventário Tipo isso daqui Tem mais do que inútil aqui Essas arrelas também não vou usar Florzinha também não Consegui uma armadura de ferro Para o meu cavalo Pessoal Muito bom Etiqueta Nossa Tem uns livros encantados também aqui Porta Vai embora Beleza Afinidade aquática Esse aqui eu acho que eu já até tenho E aqui O que será que vai ter aqui pessoal Uuuu Boa velho Consegui mais armadura Para o meu cavalo Beleza pessoal Tira isso daqui Vem em mim a armadura O que mais que eu posso jogar fora aqui Galera Deixa eu ver Hum Ah isso aqui Essas florzinhas aqui Mais armadura para o meu cavalo Name tag Eu já tenho um trilhão de name tag Pão Pão é importante né velho Porque eu estou com fome Então Mas eu Vou tirar isso daqui Ferro Já tenho bastante aqui Beleza Pega um pão Bora só comer esse pão aqui pessoal Porque eu já estou com um pouco de fome né velho Então pera aí Bora comer o pão aqui E tchacavral Galera Foi muito bom eu ter encontrado Essa dungeon aqui Porque agora Eu sei um local Que eu posso vir sempre Para conseguir XP Eu posso fazer tipo uma fazenda de XP aqui Se vocês quiserem Beleza Então Pula aqui Caraca velho Tá complicado hein Tá complicado subir aqui Vamos por aqui então Beleza Subi Caraca velho Muito bom Galera Fui jogar de madrugada aqui E acabei achando uma dungeon velho Muito louco Tá bom Beleza Ilumina aqui Mano do céu Olha o tamanho dessa caverna Galera É muito maior do que eu imaginava Cara Que isso mano Olha isso Ela vai descendo para lá também galera Caraca velho Muito very crazy pessoal Deixa eu só ver para cá Se tem mais alguma coisa De interessante Para a gente aqui Opa Estou ouvindo barulho hein Estou ouvindo barulho de esqueleto pessoal Caramba velho Deixa eu ver Coloca a tocha aqui Esqueleto Tem esqueleto aqui Não Aqui não é Tudo bem Deve ser algum lugar aqui para baixo Galera Beleza Tá Mas enfim Eu vou só Olha o barulho Olha o barulho esqueleto galera Da onde está vindo isso velho Aqui para baixo Será Não Aqui eu acho que não é Aqui para o lado Será que é para o lado Deixa eu ver Não Caraca Será que é para Não Para cima não vai ser Será que é para esse lado aqui galera Caraca Está muito perto O barulho do esqueleto mano É para cá será Deixa eu ver Caramba para cá Vai vai Não Também não é Caraca Bom Tem esqueleto em algum lugar aqui Isso eu sei galera Mas enfim Vamos continuar aqui Só vou pegar um pouco desses minérios E bora voltar lá Porque tem mais cavernas Para a gente explorar né pessoal O que é bem interessante Beleza Já tenho muitos ferros Então não vou nem ficar pegando todos Que eu encontrar Bom Eu estava ali E foi ali que eu achei a dungeon Então Eu sei que Ai caraca Me dá calma aqui para não cair né velho Boa Tá Para cá Tem uma descida gigantesca galera Olha isso Nossa Tem uma descida gigantesca Eu preciso fazer mais tocha também Aqui Beleza Fiz tochas Coloca as tochas aqui E olha o tamanho desse negócio de madeira que tem aqui pessoal Caraca velho Mais mina abandonada para cá Mano Que louco Isso aqui está muito gigante Eita Parece até que eu tinha visto alguma coisa para cá Mas tudo bem Eu acho que não vi nada né Tá Aqui tem água saindo Não vou querer nada para cá Aqui embaixo tem alguma coisa também Tem mais mina aqui embaixo Deixa eu ver Está iluminado aqui velho O que tem aqui? Tem uma tocha aqui pessoal E para cá? Não Aqui está escuro Tá Aqui não tem nada Aqui eu acho que eu não vi ainda Deixa eu ver Ai caraca Deixa eu ver se eu vim para cá Para de Tá Eu acho que aqui Tá Já passei por aqui pessoal Não passei não Não passei não Caraca Quem colocou aquelas tochas ali velho? Tem um baú aqui galera Será que tem alguma coisa? Uou Beleza Consegui ouro Pão Só não consigo pegar o pão Deixa eu tirar alguma coisa da minha mão aqui O que é que eu vou tirar da minha mão velho? Ai caraca Deixa eu ver Tira isso aqui Beleza Vem para cá Pão Caraca Eu não tinha explorado essa parte aqui ainda velho É uma parte nova galera Tá bom Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Caraca Achei um creeper Não 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 Ai caraca mano O louco velho O louco O creeper explodiu tudo aqui mano Ah que chato Tudo bem Para cá tem ouro Tem ouro para cá Eita caraca Que isso mano Não tem mais cara aqui galera Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Fiquei grudado Fiquei grudado Morre 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 Beleza Consegui matar esse esqueleto safado Para cá Caraca É muito imenso isso O louco Pera aí Tem aqui ó Talvez tem diamante hein pessoal Talvez tem diamante para cá hein Opa Beleza Redstone tem Redstone tem bastante Eu vou pegar essas redstones aqui Porque eu quero fazer mecanismos Que envolvem redstone né Uou galera Olha o que eu achei aqui Olha o que eu achei aqui E mais um diamante O problema é que eu só não tenho espaço aqui no meu inventário Beleza Então deixa eu quebrar esse diamante aqui Vai quebra Será que tem quantos hein velho Um só mano Ah só um galera Ah caraca hein Ah mas tudo bem Um diamante já é melhor do que nada Será que tem mais algum para cá Não Para cá não tem nada Beleza É Já consegui um Mas eu tenho mais diamantes guardados Lá no meu baú Lá em cima né galera Galera Olha o que eu achei Mais aqui Nessa caverna velho Mano Muito bom Pera aí Sempre olho para trás Para ver se não tem nada Te perseguindo né Mas consegui achar Mais diamantes aqui Uuuuh Caraca Aqui tem muitos hein velho Aqui tem até redstone do lado também Que eu estou pegando Bastante Então beleza Boa pessoal Hum caraca velho Já consegui seis diamantes aqui E eu acho que tem mais Porque Sempre onde tem lava Por perto Tem diamante né Bom galera Mas é o seguinte Esse episódio de Minecraft Pocket Survive Vai ficando por aqui E eu quero fazer um desafio Com vocês É o seguinte Escreve aqui embaixo Nos comentários Alguma coisa Que você acha interessante Eu construir aqui na série Ou então eu fazer Algum desafio Alguma coisa E eu vou Tentar fazer Nos episódios E eu vou falar O nome de vocês Por exemplo Se o João Pedia para eu fazer tal coisa Eu vou falar Que foi o João Que pediu Eu vou falar seu nome E eu vou tentar fazer Beleza Então escreve aqui embaixo Pessoal Então é isso aí Clica no gostei Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E Tchau